Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Chegamos aí gente ao meio do ano, estamos agora ladeira abaixo, nós entramos aí em agosto Agosto gente, para nós que plantamos, é o melhor mês que existe Então gente, vamos aí aplaudir agosto por... Porque, olha isso gente, chegou a época das abóboras, é isso mesmo E hoje eu nem vou dividir as regiões como eu faço, porque agosto, tanto lá o pessoal que está lá em cima, lá no norte, nordeste, centro-oeste E nós que estamos aqui no sul do país, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais Todos, desde Amazonas até aqui embaixo gente, nós temos as hortaliças, as verduras, os legumes iguais Nós podemos plantar iguaizinhos Eu trouxe aqui gente, olha as minhas belezinhas Agora, que nem o tomate, o tomate agora gente, é a época delas, é a época correta delas E agora estava demorando, demorando, demorando para elas amadurecerem Agora vai começar, olha aí o meu tomatinho já amadurecendo aí no vasinho Então agora em diante vai ficar hiper fácil, hiper fácil, hiper fácil Então vamos lá gente, quais são as verduras que nós podemos plantar em agosto Vou colocar aqui, tá bom? Vou pegar minha colinha, vocês acompanhem aqui Abóbora, olha aí, abóbora, qualquer tipo de abóbora, tá? A abóbora cabochá, que é essa daqui, a abóbora moranga A abobrinha, tá? O agrião, a salsinha, olha aqui está a salsinha Agora ela vai crescer, você pode semear a salsinha, você pode plantar a muda Que ela vai crescer hiper, hiper, hiper bem agora, tá? Que vem o calorzinho, né? Alface, tá? Você pode plantar alface de tudo quanto é tipo Berinjela, gente, olha que chegou aí a época das berinjelas Você pode semear a berinjela pra poder fazer muda Então agosto, gente, é o mês de fazer mudas de berinjela Cebolinha, até agora, né? Estava meio friozinha aqui no sul As cebolinhas não cresciam muito, agora elas vão crescer Olha aí a minha cebolinha na garrafa pet crescendo Cenoura, chicória, espinafre, feijão Quem tem espaço pra plantar aí, gente, ó Feijão, chegou a época de plantar feijão, tá? Todo mundo, Brasil inteiro, vamos plantar aí O giló, o machixe, ai gente, maravilha Machixe, vou plantar o meu machixe Melancia, melancia já Podemos fazer mudas de melancia Melão, pepino Pimentão e as pimentas Pimentão e as pimentas Aqui no sul Ainda tá um pouquinho cedo Talvez o mês que vem Elas vão crescer melhor, tá? Mas que a gente pode já começar a fazer mudas Pode Agora o pessoal que tá aí em cima, gente Plante pimentão e pimenta À vontade Vai dar tudo certo Vamos lá Tem rabanete Ainda dá pra plantar rabanete Repolhos de verão Tem alguns repolhos aí Que já começa a diminuir a época delas, né? Mas ainda dá pra plantar Rúculas Os tomates Os morangos Olha, gente, aí os morangos Batata doce É a época de fazer aí as mudinhas de batata doce, né? Batata inglesa Alecrim, angelicão Almeirão Escarola Beterraba Olha aí quanta coisa Agora eu tenho aqui, gente Três tipos de hortaliças Que nós aqui do sul Ainda dá tudo certo plantar Mas quem tá lá em cima, né? Minas pra cima É um pouquinho difícil Só porque elas precisam de Essas hortaliças que eu vou falar Elas precisam de um pouquinho de frio Tá? Pra elas crescerem bem Que é a ervilha O brócolis E o nabo Tá? Então, essas precisam de frio O que começa a dificultar agora Que vai chegando o calor Vai dificultar o plantio De salsão Alho Cebola Nabo Como eu falei A couve-flor E alguns repolhos Tá? Esses ali Começam a dificultar pra gente Dá pra plantar? Dá Dá sim Você pode plantar Se você gosta Que nem o de tchan Amo plantar nabo O ano inteiro ele planta nabo Mas Vai começar a ficar difícil As pragas Começam a comer todas as folhas Né? Elas não vão ficar muito compridas Entende? Né? Porque cada planta Tem a sua época Certa época Preferida delas Né? Mas Que a gente Com carinho e cuidado A gente consegue Plantar Né? No próximo vídeo Eu queria mostrar pra vocês Tamanho de vaso Não é documento Porque você pode plantar Em vasos pequenos Como esse Pra ter tomates Olha aí Os meus tomates Certo? E também gente Aqui Olha só Esse aqui O meu tomate Também Olha só o tanto de tomate Que produziu Num vaso Pequeno Né? Então isso aqui Foi uma experiência Que eu fiz Pra explicar Que Porque muita gente Pergunta assim pra mim Abelha Quantos litros Tem o vaso Aí que de tchan Planta Tomate Né? Você pode ver Que não precisa Ser um vaso Muito grande E ela produz Muito bem Por isso gente Não se esqueça De clicar E não inscrever Se você não é inscrito Aqui no canal Ainda Não se esqueça De deixar o seu like E um comentário Aí Qualquer comentário Nem que seja Oi Amélia Né? Ok? Porque assim O Youtube Vai entender Que esse tipo de vídeo Você gosta Desse tipo de vídeo Né? E também Clique lá no Mais Né? Nas notificações E coloca Clica lá Em tudo Tá? Daí Todos os vídeos Que eu coloco Postar Né? Você vai receber Aí você vai receber Aí gente Como que a gente faz Para ter um resultado Fantástico Como esse Resultado Que vai ter Agora em diante Vai ser Fantástico E viva Agosto Até mais Tchau Tchau